Minhas mãos brasileiras, no carro desse gruve Samba no recorreto, esse boi tem batuque A espanhola já é meu, meu mirimbal suor Cantei um samba de roda pra ela, que deu tanto, tanto cor Meu chocalho sou eu, chamamei eu sou Sou Timares, Borgonico, Ica, Atabaque, sim senhor Minhas mãos brasileiras, volta o canto no mundo Destruindo tambores, esse som tem swing Minhas mãos brasileiras, no carro desse gruve Samba no recorreto, esse boi tem batuque Castanho Lacha é meu, meu mirimbal suor 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 Castanho Lacha é meu, meu mirimbal suor